Nós vamos fazer aqui um pagode de viola que é Viúva Rica É coisa boa Vamos lá É coisa boa Pra ser viver do trabalho é demais a concorrência É carteira pra carvalho e carta de referência Quanto mais ganha mais gasta na rabeira da carência Trabalhar pra quem é pobre é gostar de permitência O trabalho dá cansaço e suor de experiência Trabalhar por trabalhar é relaxar a competência De trabalhar ninguém morre, nem de fome quem não queira Faça sol, faça chuva, mundo velho é sem porteira O meu rosário de queixas eu joguei na corredeira Qualquer barranco é um porto, qualquer pedra é uma cadeira Deus me deu o lar do mundo e a saúde como esteira Minha mãe me deu a luz e a vida sem canseira No meu sistema de vida, muita gente me critica O futuro é amor de pra semente ninguém fica Três punhadinhos de terra Três punhadinhos de terra, numa corda nada explica A minha filosofia, eu só vou dar uma dica Eu não vou salvar o mundo, presta gente que complica Vem morrer de trabalhar pra deixar-me usar rica